Música Saindo aqui do posto Capim Grosso Onde fica a pousada Verdes Mares E eu vou parar em Morro do Chapéu para Pernuite Daqui até lá dá 170 km Eu já rodei até o momento 1.085 km A viagem acabou que não rendeu tanto Eu peguei muito trânsito Petrolina, Juazeiro, engarrafamento lá dentro Então eu perdi muito tempo lá dentro da cidade Também eu peguei um pareciga Em que eu fiquei quase 20 minutos parado Porque o trecho que eles estavam reformando Dava uns 4 km Então era muito Muito demorado até passar todos os carros Também teve um trecho O trecho da entrada ali de Cachoeira dos Índios Cachoeira dos Índios Até a vizinhos Até a divisa com Pernambuco Ali chegando Ali chegando já em Salgueiro Tinha muito buraco Na 116 km Então Muita carreta Então Então a viagem não rendeu nesse trecho também E eu tinha uma expectativa de dormir hoje em Chicxique E eu vou finalizar aqui em Morro de Chapéu Porque ainda vai faltar mais de 200 km E já vai ficar muito tarde Aí a gente Aí a gente vai parar aqui em Morro de Chapéu Aí eu aproveito e tomo um e relaxo Pra amanhã Relaxo Aqui a terra de Jacobina vai dar em torno de 60 km Como na vinda Eu passei por aqui então eu já conheço o trecho É um trecho que a pista tá boa Coisa pela Associação Comunitar e Cultural Contorno de Capim Grosso Bahia Contorno Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.